Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 e hoje para mais um episódio do nosso Na Raça Até a Primeira, essa série que nós vamos tentar o título da primeira divisão sem comprar coins, sem comprar FIFA Points, na raça, na raça mesmo, vamos aí, se você quer ajudar essa série aqui galera não esqueça de deixar o seu joinha, é muito importante para a gente, é muito importante para a divulgação do canal se você é novo, fique à vontade para clicar aqui embaixo no botão inscrever-se para não perder mais nada do que rola no FIFA 16 e as coisas que rolam aqui no canal né galera então, no último episódio nós tivemos um empate e uma vitória, estamos com 4 pontos aqui na terceira divisão precisamos conseguir vitórias aí para conseguir o acesso à segunda divisão e quem sabe aí, daqui a alguns episódios, o título tão esperado da primeira divisão vamos lá, vamos, então estamos invictos aqui na terceira divisão vamos aí quem sabe, conseguir mais duas vitórias para de vez engrenar na terceira divisão vamos procurar adversário, quando encontrar eu volto galera tá aí galera, estamos procurando adversário faz tempo que está girando aqui, até que enfim, nós vamos começar o nosso episódio aqui com o nosso time da Barclays vamos enfrentar o Bruno Scooby, o time dele chama Scooby FC torce para o São Paulo ali, o nosso parceiro ali que nós vamos enfrentar nessa partida nós vamos também com o nosso time da BPL aqui, o time da Liga Inglesa vamos ver aí o time que nós vamos ter que enfrentar é um time, eu não vou falar para vocês que é um time francês é uma mescla ali de jogadores brasileiros com jogadores franceses ele tem o Lucas, ele tem o Pastor e tem o Pirlo ali na esquerda o Pirlo que tem um excelente passe, a zaga ali toda brasileira vamos para cima deles galera, Vila Maria versus Scooby FC vamos com tudo porque os três pontos são necessários e são muito necessários nesse exato momento da tabela o pai nada juizão, nada velho nem encostei no cara velho meu, qualquer totózinho é pra acabar mano, olha aí e o Pirlo bate bem mano, é que ele errou ali mano mas se acerta o gol, meu pai caraca velho meu time ali, a meiuca está longe essa formação ainda para mim é nova olha aí mano meu Deus avi mano, que sorte que eu dei agora meu Deus do céu boa não dá bola mano vamos bolasier vamos para cima dos caras vamos para cima que esse aqui rabisca hein meu Deus que lindo lance é só fazer ah não juiz ah foi pênalti cara meu Deus boa bola vamos que o juiz não deu mano boa paiê vamos snide ali vamos snide né ah agora sim velho agora sim é pênalti ele já não tinha dado um ali atrás cara agora mano não teve como não dar né tá certo que foi aquele pênalti de FIFA 16 né galera que você sabe que não foi mais ou menos foi mais ou menos nada né galera ah não cara é mano do céu boa bola que roubada mano vencei com não parça vencei com não opa é pênalti de novo meu pai mano deu uma rabiscada ali o cara vacilou na saída né galera vacilou eu dei uma rabiscada de novo né galera é aquele pênalti do FIFA né pênalti que é só trombar dentro da área é pênalti eu vou bater no meio de novo essa parada galera eu vou bater aí meu Deus o cara do outro ele pegou nesse aqui eu bati igualzinho ele não pegou cara tá lá velho 1x0 Lukaku galera Lukaku que é o nosso artilheiro aí né galera no final dessa temporada aí vamos ver se eu coloco os gols de novo no final da outra temporada eu coloquei todos os gols todos os artilheiros vamos ver se o Lukaku se mantém como o maior artilheiro desse na raça olha aí meu mano falta velho não é possível cara não é possível cara faz uns 10 minutos que o juiz tá dando acréscimo aqui e o jogo não acaba e o jogo não acaba aí ó eu sabia velho eu sabia bug dos 90 maldito cara faz uns 20 minutos que o juiz tá dando de acréscimo ali não acaba falta pros caras um cruzamento minha zaga não subiu mano tomamos o gol do Davi Luiz de cabeça aos 90 é pra acabar com todo o queijo de Minas cara olha aí velho olha aí ah não velho puta merda um gol agora putz vamos é de o braço que vitória derrota empate amargo galera bom galera tá aí 5 pontos 1 vitória 2 empates galera esse empate aos 90 aí foi pra cair o cu da bunda hein galera puta merda cara não é possível que a gente tomou um empate desse besta cara uma porra uma partida controlada a gente não jogou bem mas não merecia tomar esse gol no último minuto cara esses gols aos 90 me deixam muito puto cara eu fico muito bravo bom galera vamos com o nosso time italiano partida encontrada vamos enfrentar ali o Cap 1 um estranho acho que é isso o time dele é SCCP Moji vamos pra cima deles aí ver se a gente consegue arrancar uma vitória porque esse último resultado aí foi doído hein galera mas foi muito doído o cara tá querendo com o uniforme dele ali mas mano eu sou o time A mano eu escolho o time aqui e nós estamos estamos indo com esse uniforme sempre parece que ele aceitou ali a gente ir com o nosso uniforme ele vai com o uniforme 2 dele ali que é o uniforme branco ali é o uniforme lendário eu nem sei de quem é esse time vamos ver aí o time que nós vamos ter que enfrentar nessa partida vamos ver vamos ver aí o time é um time todo brasileiro ele tem Danilo tem Júlio César tem o Juan Jesus tem Felipe Santana na zaga Felipe Luiz na lateral tem o Tyson Kaká Luiz Adriano Luan Felipe Anderson é um time bom galera não é um time que tem muitas estrelas assim mas é um time bom um time rápido Vila Maria versus SCCP Moji vamos pra cima deles porque só a vitória nos interessa agora galera meu eu falei que o time do cara era rápido pabuné olha aí olha aí o time mano dá o bote boa Diego Lopes meu Deus velho ninguém vai na bola cara olha aí e o time volta pro cara velho meu Deus o cara tá tocando tudo errado e tá dando certo velho opa mano só faltava eu tomar esse gol cara aí eu ia ficar boa boa chegada cara vai palácio linda bola olha Pereira boa bola vai Felipe Anderson é rede Felipe Anderson 1x0 pra gente galera que batida velho que batida velho tá lá olha aí que visão pá aí o Felipe Anderson pimba da gurujinha de canhotinha que não é a boa tá lá galera 1x0 ufa até que enfim tiramos o zero do placar hein vamos marca os caras velho marca os caras mano só falta foi pênalti ou não foi mano meu pai do céu velho acho que não foi não porque senão quando é pênalti ele vem apontando né aí não foi pênalti mano do céu velho deu um carrinho ali desnecessário velho uma falta perigosíssima meu Deus o cara fez uma jogadinha ali boa Diego Lopes segurança né encaixou beleza beleza sai jogando aí bonitão meu boa bola linda bola vambora vamos pra cima deles galera vamos pra cima deles lindo lance só fazer só fazer palácio não velho certo gol cara mano tava meio de costa ali acho que eu devia ter endireitado um pouco mais o jogador meu boa boa velho boa bola velho lindo só fazer palácio a mano do céu o goleiro pegou essa porra velho ó o contra-ataque dos caras ó ó ó ó ó ah não que o juiz deu esse pênalti cara não é possível cara isso me desanima demais cara eu não fiz nada de novo cara meu Deus aí ó gol dos caras mano se fosse no outro lance lá que eu dei o carrinho tudo bem mas agora eu não apertei nenhum botão cara ah não vamos time vamos acordar seus filha de mamãe cara não podemos empatar de novo não é possível boa bola vamos de bala lindo lance de bala ah não cara o goleiro pegou velho vai pra merda velho meu Deus cara meu vamos marcar velho não é possível olha aí os caras chegando meu Deus ainda bem que ele deu um impedimento cara meu senhor boa vai que demos sorte vai mano vamos embora Felipe Anderson boa bola vai Palácio ah não cara o cara mano era pra ter tocado cara caramba vamos Pereira mano que bolão que bolão é agora só fazer Mertens ah não é rede tá lá velho tá lá porra mano a bola não ia entrar de novo cara você viu que eu chutei com o Mertens olha aí mano eu chutei com o Mertens o goleiro pegou batendo na trave ainda bem que sobrou no pé do Palácio sem goleiro cara vamos sorte velho damos sorte bom boa é o braço é fim de jogo porra que vitória suada velho que vitória suada cara a bola não entrava adversário complicado pênalti que eu não faço puta merda 3 pontos aí galera conseguimos mais 3 pontos isso é muito importante pra nossa caminhada aí rumo a segunda divisão boa Palácio boa ainda bem que você foi oportunista naquele momento ali ufa bom galera ficamos aí ó com 8 pontos agora estamos com 2 vitórias e 2 empates continuamos bem aqui estamos invictos na terceira divisão vou pedindo pra vocês deixarem o seu like aí caso vocês tenham gostado desse episódio se você é novo fique à vontade pra clicar aqui embaixo no botão inscrever-se eu vou ficando por aqui um abraço pra vocês até o próximo vídeo e fui galera Música 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 Música